Recomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária, da terceira Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF. Vamos dar início à sessão das 14 horas, do dia 22 de julho. E o primeiro item da pauta dessa sessão é o item 77, a recorrente AIRON, locações de imóveis próprios, limitada. E a relatora é a conselheira Andréia. Vamos lá, presidente. Só fazendo um resumo do resumo, o processo inicial abrangia o ILL, a CSL e o fim social. Após várias idas e vindas, foi determinado que a matéria sobre ILL e CSL fosse formalizada em outro processo e julgado pelo primeiro Conselho dos Contribuintes. É esse processo que a gente vai analisar. Vamos lá. É um processo bem antigo, no calendário 1989 e 1990. Os presentes autos tiveram origem no processo de final 99-31, que tem por objeto pedido de restituição e pedidos de compensação apresentados em formulário, transmitidos em 30 de abril de 1999, nos quais foram indicados como origem do crédito pagamentos indevidos ou a maior de CSL, ILL e fim social. Os pagamentos de fim social foram efetuados no período de 4 de outubro de 1989, que deve ser 89 a 18 de março de 1992, os de CSL entre 28 de abril de 1989 e 29 de setembro de 1989, e o pagamento de ILL foi realizado em 30 de abril de 1990, conforme demonstrado nas planilhas de folhas 6 a 8. Um breve histórico, nem sei se há necessidade, presidente, é onde eu conto toda a história, como começou o despacho decisório, depois as decisões, será que é importante para contextualizar? Acho que pode passar, não é? Mas está se... Sabe, se você achar que a gente vai conseguir acompanhar a partir só do voto, isso aqui... É, ele também é muito curtinho, eu conto, assim, é maior... Não sei, eu vou ler porque é até interessante. São todas vindas e vindas. Teve um caso até do Cléus, eu acho, na sessão passada, um da Fabiana, mas está bem resumido, eu acho que vai ser rápido, porque acho que é interessante essa história. Vamos lá, então. O despacho decisório, de número tal, emitido em 26 de março de 2001, indeferiu os pedidos formulados, tendo em vista que teria havido a decadência do direito de se pleitear à restituição e compensação. Aí eu reproduzo trechos da decisão. Em 23 de maio de 2001, a contribuinte apresentou impugnação com suas razões de defesa. A DRJ Campinas proferiu o acordo mantendo o indeferimento dos pedidos em função da decadência. Aí eu transcrevo a emenda. Em 6 de junho de 2003, a contribuinte interpôs recurso voluntário contra o acordo da DRJ Campinas. Aí a primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes proferiu o acordo em dezembro de 2004, por meio do qual restringiu o alcance da decisão ao fim social, em função da competência atribuída àquele conselho. Afastou a decadência e determinou o retorno do processo à DRJ para exame do mérito. Aí eu transcrevo os trechos da decisão e a emenda também da decisão. Em 21 de junho de 2005, a PGFN interpôs embargos de declaração em função de não ter sido proferida a decisão sobre o ILL e a CSL. Por meio do despacho do presidente da primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes, não foram conhecidos os embargos e a decisão manifestou-se pela inexistência de omissão a ser sanada, determinando o retorno dos autos para a DRJ Campinas. A PGFN interpôs recurso especial de divergência, defendendo a nulidade absoluta do acórdão da primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes. Aí, em 10 de outubro de 2006, o presidente da primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes proferiu o despacho que admitiu o recurso especial de divergência interposto pela PGFN. A contribuinte apresentou contra-razões ao recurso especial de divergência, solicitando que fosse negado o provimento ao recurso especial e mantido integralmente o acórdão prolatado pela primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes. Em 17 de junho de 2008, a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o acórdão mantendo a decisão da primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes e determinando que fosse apartada dos autos as matérias referentes a CSL e ILL para serem apreciadas pelo primeiro conselho de contribuintes. Em 17 de junho de 2009, a PGFN interpôs recurso extraordinário defendendo o reconhecimento da decadência do direito à restituição do fim social. Aí teve ainda um despacho proferido pelo presidente substituto do CARF, confirmando a divergência apontada pela PGFN no recurso extraordinário, admitindo e determinando que o contribuinte fosse cientificado. Finalmente, em 29 de agosto de 2012, foi proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais acordam do pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acordam, tendo por objeto apenas a análise do fim social que negou o provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pela primeira câmara do terceiro conselho de contribuintes e determinando o retorno dos autos à unidade de origem para o exame das demais questões. É o breve histórico, mas o que interessa para a gente mesmo é a decisão que determinou que fossem apartados desse processo que eu citei, do processo principal, a análise do ILL e da CSLL. Mas é uma confusão, até entender tudo, complicado. Mas vamos lá. Delimitação do objeto dos autos. Pela análise do breve histórico apresentado, importa destacar a decisão proferida no acordo da terceira câmara da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 17 de junho de 2008 que determinou que fossem apartadas dos autos as matérias referentes à CSL e ILL de modo que fossem apreciadas pelo primeiro conselho de contribuintes. Dessa forma, o objeto dos autos são as matérias referentes à CSL e ILL apartadas do processo de final 31. está no relatório ainda, né? Ciência e Recurso Voluntário me desculpe, gente. Cientificado em 22 de maio de 2003 do Acórdão da DRJ Campinas, sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 6 de junho de 2003 com suas razões de defesa. Aqui eu só citei a itemização da decisão apresentada. Tem dos fatos, tem preliminares, tem mudança de entendimento oficial sobre a matéria, razões jurídicas que invalidam o ADS-RF 69 de 99, primeira observação, segunda observação, terceira observação, quarta observação, quinta observação, aplicação uniforme do ordenamento, aplicação do prazo de 10 anos definido por STJ e do pedido. Preliminarmente, a contribuinte defende a nulidade do acordo do ADRJ quanto ao fim social. Aí eu transcrevo, mas essa matéria nem vai ser objeto dos presentes autos. No mérito, além de outras considerações, quanto ao ILL-CSL, a contribuinte enfatiza genericamente seu direito conforme a compensação, a compensação pleiteada conforme trecho a seguir. Aí eu reproduzo. A impugnante pleiteou junto a DRF em Campinas a restituição dos valores recolhidos a maior por meios de DARFs a título de fim social ILL-CSLL. Com fundamento em decisões do Supremo Tribunal Federal, que em sessões plenárias reconheceu a inconstitucionalidade das majorações já líquidas do fim social para as empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias mistas e da cobrança do ILL-CSL do exercício de 90 e CSLL do exercício de 89. Segundo a requerente, uma empresa industrial, segundo a requerente, é uma empresa industrial, é porque eu reproduzi automaticamente, vou pôr um SIC aqui, né? Segundo a requerente, uma empresa industrial, os valores por ela recolhidos com base na legislação declarada inconstitucional, referentes ao fim social, à líquida superior de 0,5% e devem ser restituídos, bem como aqueles relativos ao ILL e CSLL. Além disso, defende a aplicação do prazo de 10 anos definido pelo STJ. Assim, se não suficientes as razões anteriormente apresentadas, o período de restituição deve ser considerado tempestivo na linha do entendimento do STJ, posto e formulado dentro do prazo de 5 anos, contados da data da homologação tácita, de 5 anos, né? Ao final, eu reproduzo aqui os pedidos. Mas, assim, a impugnação, ela é quase que 100% relativa ao fim social. Em relação ao ILL e CSLL, são só esses trechos que eu reproduzi integralmente. Mas o que interessa aqui é a questão da aplicação do prazo de 10 anos. Posso passar para o voto? Conforme relatado, é importante destacar que os presentes autos, aqui eu tô repetindo, né, que houve essa determinação da Câmara Superior para que as matérias fossem apartadas, né, e eu tomo conhecimento do recurso voluntário. Preliminar de mérito, prazo prescricional para apresentação do pedido de restituição. Aqui, eu acho que dá para resumir, eu cito a súmula CARF número 91, dizendo que já ficou determinado com decisão proferida pelo STF, que o CARF está obrigado a seguir, e tem também a súmula, né, que para pedidos de restituição proferidos antes de, qual que é a data? antes de 2005, né, que que o prazo para poder pleitear o indébito, o pedido de restituição e as declarações e compensações seria de 10 anos, que é esse caso, aí vem sido óbvio, eu proponho o doprovimento parcial e proponho o retorno à unidade de jurisdição para exame do direito creditório pleiteado, é o voto. Não sei se ficou confuso, estão andando pulando coisas. Não, tranquilo, deu para entender. Então, a relatura está dando o provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbvio relativo à corrença da prescrição e determinar o retorno dos autos à unidade de jurisdição para o prosseguimento da análise do direito creditório invocado pelo contribuinte. mas uma solução semelhante àquela do meu processo da manhã, para afastar o óbvio jurídico e devolver para reiniciar. Há alguma consideração? Só uma pergunta, Idréia, você está falando aqui que esses pedidos foram transmitidos, mas eram um papel, né? Formulário, sim. Ah, eu usei transmitidos a palavra? 30 de abril de 99, não é isso? É. A data do protocolo do pedido. É. Os fatos geradores, você falou lá atrás, que se não, começa em 89, né? Isso. Você ficou atento lá para o... Não, mas é a ILL, né? O ILL é 90, deixa eu voltar lá para cima, no primeiro parágrafo do relatório, eu coloco a data dos pagamentos. Olha só, o ILL é 30 de abril, no segundo parágrafo do relatório, na página 2. Tem CSLL também? CSL. CSL é 28 de abril de 89 a 29 de setembro de 89. Então, todos estão dentro, entendeu? Se fosse considerar... O de abril, que 28? Eu tenho só um pagamento aí que não está, André. Esse do 28 de abril de 89, estaria fora, né? Sim, tem razão. Eu olhei e na hora aqui eu não... Mas aí uma dúvida, Paulo. Isso aí não é... Não seria... Não teria que ser objeto de análise lá da DJ, da delegacia de origem. Estou falando no seguinte sentido, supera o óbvio, aplica lá o entendimento do STF e aí o que tiver prescrito não dá. Mas, entendeu? Acho que não precisa delimitar o que ele precisa decidir. Eu não sei quanto foi o pagamento, enfim, não sei quanto foi o pagamento. Não, o pagamento tem. O pagamento tem. Assim, para mim, supera o óbvio se analisa. Se tiver alguma coisa prescrita, eles vão ter que... Eu acho que eles não entram nessa não, viu, Flávio? Acho que, uma vez dito que é para superar a decadência, eles nem olham mais essa matéria. Entendi. O cara tem razão, eu comi mosca. Eu tinha visto e na hora de finalizar o voto, eu esqueci de revisar. A gente vai estar afastando aqui, eles vão pensar o seguinte, bom, de prescrição a gente não vai cuidar mais, já foi afastado. Então, a gente só tem que analisar aqui se existe realmente ou não esse indébito. Esse pagamento de CSL, eu acho que o Ricardo tem razão. Eu tinha visto, viu, Ricardo, mas na hora de finalizar, aí eu não anotei isso direito. É assim, para você não ter trabalho, você falou aqui, entre, de repente tem mais pagamentos. Você fala que todos os pagamentos efetuados até após 30, 30 de abril, 30 de abril, eles seriam, então, não estariam alcançados por esse problema. Após 30 de abril, perfeito. É que aí eles, para eles atentarem para isso. com certeza, com certeza. Eu só vou acrescentar, então, essa restrição, o Ricardo tem toda razão. Na hora de concluir, faltou isso. Eu fui conferir aqui a tabela lá que eles apresentam. De fato, o primeiro pagamento de CSL é 28 de abril de 89. Sim, sim. Eu tinha visto, sim. Só faltou colocar a restrição. Mas, de qualquer maneira, a decisão é provimento parcial, né? É, vai ser só essa restrição aí, né? Sim. Acho que está óbvio se concernente a ocorrência da prescrição em relação... Excetuando-se o pagamento de CSL efetuado em 28 de abril de 99, né? Alcançado pela prescrição. Ok. Paulinho, dá uma notícia boa para a gente. Diz que esses processos são todos iguais aí. Não, são todos iguais. Seria ocorrência de prescrição em relação aos pagamentos efetuados após 30 de abril de 89, é melhor? Sim. Do jeito que o Ricardo sucedeu, perfeito. Agora, a dúvida. A Receita tem essas informações ainda de tão antiga? Isso não apaga no sistema, não? Não. Eu até tive uma curiosidade que essa empresa não continua existindo, ela está ativa. Eu até dei uma olhada no CPJ dela aqui. Tem umas coisas dessas que eram microfichas, né? E aí tinha umas máquinas lá na arrecadação para você ler as microfichas. Eu não sei se ainda, se essas máquinas ainda funcionam. Lá no Rio, você tinha que pedir no arquivo que ficava lá no subsolo, né? Uma coisa complicada. Vinha lá umas microfichas, você colocou na máquina lá, tipo um microscópio assim, para você olhar as microfichas. Há uns 30 anos, né? Alguém me contou essa história, né? Alguém me contou essa história. Nunca vi isso, não. Você é mais novo, né? Não, quando eu fiz faculdade de engenharia era essa microficha, entregando a minha idade aqui. Era exatamente isso. No primeiro semestre, depois mudou para PC. Porque são 30 anos, né? Praticamente. Eu não era nem... Mas... Em relação ao item 77, fica essa decisão da provimento parcial para afastar o óbito concernente à ocorrência da prescrição em relação aos pagamentos efetuados após 30 de abril de 89, determinar os retornos dos autos à unidade de jurisdição para o prosseguimento do exame do direito creditório pleiteado nos termos do relatório e voto da relatora. Esses itens 78, 79, 80 e 81, eles são exatamente, né? Recorrente à CPA, Prestação de Serviços Radiológicos, que já, em algumas sessões, inclusive na última sessão, houve um processo da relatoria do Flávio. É um processo que nós já conhecemos. As alegações sempre são da questão do coeficiente de presunção em relação à atividade hospitalar. Eu sou relator e é exatamente o mesmo crédito nos quatro processos, tá? Eu vou fazer já uma explicação geral aqui para facilitar. O contribuinte, em um processo que não é nenhum desses quatro, um processo de final 80, ele fez um pedido de restituição do valor. E, nesse mesmo processo, 80, foram juntadas algumas decompes onde ele compensava parte desse crédito, tá? O pedido de restituição, ele não foi analisado, porque se entendeu que ele já havia apresentado essas decompes que estavam sendo tratadas nesses processos aqui, né? De 78 a 82, 81. e as decompes que estavam sendo tratadas nesse processo lá, 80, elas foram consideradas homologadas tacitamente, tá? Então, o que é que vai ser feito aqui em relação a esses processos 78 a 81? Nós vamos ter que analisar o direito creditório, que é o mesmo, então, eu até, eu fiz a análise em todos os processos, mas eu até poderia ter feito só em uma e levado aos outros, mas, não sei, se vocês entenderem que seria melhor, eu posso fazer essa alteração, mas eu analisei nos quatro, nos quatro processos, tá? Mas é o mesmo crédito e, simplesmente, vai ser necessário considerar as compensações já realizadas, né? Segundo a ordem cronológica, aí. A gente vai apreciar primeiro o 78, depois o 81, depois o 80 e, finalmente, o 79, justamente para poder obedecer essa ordem cronológica, tá? Então, vamos, primeiro é o de final 42, então. E aí, o primeiro, ele tem menos matérias do que os outros, fica só, realmente, essa questão do coeficiente de presunção, se eu não me engano, e nos outros tem uma outra questão, mas que se repete também, nos três. Então, analisando uma vez, já vale para todos. Então, bom, só resumindo aqui, é decomp, compensação parcial de um crédito, né? De 17.467. A questão tem a ver, justamente, com o coeficiente de presunção, né? Da atividade hospitalar, tá? só voltar aqui no começo. Bom, o decisório, ele não reconheceu nenhum direito creditório, porque já estava integralmente alocado para a quitação do débito do contribuinte, né? E na manifestação de conformidade, foi alegada essa questão do percentual de presunção, houve a retificação da DCTF, justamente para reduzir, né? De 32 para 8%. E aí, houve todas as alegações tentando caracterizar como atividade hospitalar. Houve a retificação também da DIPJ para fazer essa consideração aí da alíquota de 8% no lugar da D32. E o processo foi para a DRJ. A DRJ entendeu que a recorrente não se enquadrava no conceito de prestador de serviços hospitalares, ou seja, aqueles critérios pessoais, né? Da recorrente, de modo que não lhe era aplicável o percentual de 8%. Tá? E aí, a decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário, ele repisa os argumentos, trazidos na manifestação de conformidade, defende a sua natureza de sociedade empresária, e isso foi um dos pontos questionados lá, sustentando a aplicabilidade das instituições normativas que restringiam a caracterização como natureza hospitalar e pede diligência. E esse processo aqui, ele fazia parte de um lote de repetitivos, né? que a gente já enfrentou bastantes, né? Vários processos dessa empresa. E aí, eu falo justamente aquilo que eu já relatei para vocês, que nesse final 80 tinha um pé junto com alguns decompos, e tem outros, esses três outros processos que também tem decompos que tratam do mesmo crédito, né? e aí o lote foi desfeito, então, para a gente analisar esses quatro processos aqui. A turma, na primeira vez que analisou, decidiu sobrestar o julgamento desses processos de decompos, justamente para esperar aquele de final 80 que tratava do pé, né? Depois que houve uma decisão definitiva lá, o processo retornou para julgamento, nós convertemos em diligência para confirmar o direito creditório, e agora, então, os processos voltam a julgamento. admissibilidade do recurso, né? Já tinha sido feita, mas estou refazendo aqui, né? O recurso retempestivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade, aí eu falo desse processo de final 80, onde não foi analisado o crédito, mas foram homologadas, reconhecidas como homologadas tacitamente as decompos que estavam ali encartadas, então, o análise do mérito do crédito fica sendo feita nesses autos. E aí, colegas, a gente já, na sessão passada, a gente já analisou, né, em relação a essa pessoa jurídica, o processo do Flávio, e outros processos também a gente já tinha analisado, de minha relatoria, de relatoria do Candal, já houve processo, inclusive, da Câmara Superior, eu trago a emenda aí, não há dúvida em relação à natureza dos serviços prestados pela recorrente, e que a ele se aplica o percentual de 8%, tá? Eu trago aí só o histórico da decisão, né, do STJ, a aplicação obrigatória, a empresa, ela presta serviços radiológicos em geral, né, isso também está de acordo com o KINAI dela, traz o seu razão que corroboraria a prestação desses serviços, entendo que não há essa vedação, né, que a empresa se organizasse de uma forma de sociedade empresária, né, e agora é a decisão da Câmara Superior, em relação a esse processo especificamente, como eu falei, quer dizer, esses quatro processos, né, foi baixado em diligência, a diligência confirmou que a única alteração que foi feita na DIPJ foi essa questão do percentual de 32 para 8%, né, eu transcrevo aí um trecho do relatório da diligência, tá, então ele disse assim, sendo sem adentrarmos no valor da receita bruta, uma vez que não foi alterada, comprova-se a correção da diferença de imposto de renda apurada no aluno de trimestre, se de fato for acatada como correta, a aplicação da alíquota de 8% para a empresa. Então, é indevido a esse pagamento, então, desses 17.467, e como essa foi a primeira decompe que foi transmitida, né, eu estou dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido. Deu para compreender aí, tranquilo? Alguma objeção? Não, só curiosidade. Aqui, o que é pagamento individual maior? Lá no perder compre, a contribuinte informa o valor do crédito utilizado, o crédito original utilizado. Aí você não limita, não, você limita só ao montante total, né, do direito creditório, do direito creditório. Entendeu? Você tem uma coisa, que é o crédito, o direito creditório pleiteado, que é utilizado em todos os perder compres. Você tem outra coisa, que é o valor do crédito original utilizado nesse perder compre. aí você limita só pelo total, então, né? É isso. Entendi. Faço um pouco diferente. Está ótimo. Paulinho, só uma dúvida. Você já cumpriu o seu voto? Já, né? Já acabei. Pode falar. Só porque eu estou tentando entender aqui só um detalhe. O crédito, a origem do crédito é pagamento indevido, porque ele tinha 32%, ele considerou o primeiro 32%, depois chegou a concluir que era oito, então, aquele pagamento foi a maior em relação ao que ele devia. Certo. É isso? Isso. Tá. Na época, eu tenho da mesma empresa que a gente já jogou e na mesma situação, só que ali era fonte, ele tinha saldo negativo por conta disso. Só que não é o caso. Mas a unidade de origem então se manifestou sobre esse pagamento, se ele realmente, ela confirmou o pagamento? Não, o pagamento não é dúvida em relação ao pagamento, não. A dúvida que tinha ficado era justamente a questão das ratificações, se ele tinha alterado alguma base de cálculo, alguma coisa. Não há dúvida sobre o pagamento. Não há dúvida quanto a isso, não. Tá bom. deixa eu só. Então, esse daqui como foi o primeiro, eu estou reconhecendo os 17 e homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido. Alguma divergência, todos acompanham. um acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos e dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí nós vamos ao item 81, que foi o segundo processo, a segunda decomp que foi apresentada, final 70. e aí nesse daí, como eu falei, o crédito é o mesmo, só que vai ter uma matéria diferente aqui. O espaço decisório aqui, ele não reconheceu e não homologou. Foi apresentada uma manifestação em conformidade, alegou que o crédito já alegou a questão dos serviços hospitalares, basicamente a mesma alegação. Já foi trazida, já traz a justiça de prudência, inclusive do STJ. No acordo de primeira instância, julgou-se em procedente a manifestação de conformidade do suíto passivo, uma vez que o direito creditório que invasou a compensação surgiu há mais de cinco anos. Aqui houve uma alegação de prescrição. Há mais de cinco anos da apresentação da declaração de compensação, de modo que teria ocorrido a decadência dos direitos que é a restituição barra compensação. Além disso, ainda que superada a questão relativa à decadência, entendeu-se que a recorrente não se enquadrava no conceito de prestação de serviços hospitalares. Então, surgiu uma nova questão aí, que foi a decadência. Certificada a decisão, o STJ passivo intercou os recursos voluntários, alegou que a declaração de compensação formulada em 2009 foi precedida de pedido de restituição transmitida em 2004, ou seja, dentro de cinco anos a contar do pagamento indevido, que a legislação permite a compensação de crédito após o prazo decadencial, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição dentro do luxo. Sustenta que a autoridade julgadora, além de não apreciar as provas documentais juntadas ao usado, sustentou que não haver comprovação que sua receita bruta decorreu exclusivamente à prestação de serviço, sendo que tal argumento sequer foi utilizado para não homologação da compensação, então haveria uma inovação aí da decisão, fiz os argumentos trazidos na manifestação de conformidade e aí são os mesmos argumentos que já foram ventilados no outro processo. Aqui é a repetição do que eu já relatei, quando que eu posso passar o voto. Os requisitos, primeiramente a questão da nulidade do acordo, apesar de não pugnar expressamente pela declaração de nulidade da decisão recorrida, a corrente sustenta que esta contém inovação em relação a duas matérias, a comprovação de que sua receita bruta decorreu exclusivamente da prestação de serviço de natureza hospitalar, dois, o questionamento quanto à sua natureza jurídica. É sabida a impossibilidade que os utilizados na análise do pedido de restituição barra declaração de compensação sejam alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra a segurança jurídica, que violaria o direito ao contraditório e ampla defesa assegurada aos contribuintes. No momento da análise do direito creditório são fixados pela autoridade competente as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado. Em relação a tais fundamentos, que sujeito passivo vai construir a sua defesa, a qual será submetida às instâncias do contencioso administrativo. Torna-se importante inadmissível que no momento do julgamento seja introduzido novo fundamento jurídico totalmente alheia aos áudios e ignorado até então pelo litigante, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor. Eu trago, digo que isso aí se enquadraria no artigo 59, inciso 2, do decreto 72.3.5. Caso dos autos, porém, o espaço decisório que não homologou a compensação resultou de análise eletrônica e automática, na qual a liquidez e certeza é aferida pela administração tributária, via de regra, pelo mero cruzamento das informações disponíveis em seus bancos de dados, conhecidas seja pelo próprio sujeito passivo, seja por terceiros. Incumbe, então, o sujeito passivo a responsabilidade para que as informações por ele fornecidas à administração tributária sejam compatíveis com o direito creditório invocado. No presente processo, a recorrente apresentou a DECOMP compensando o suposto direito creditório proveniente de pagamento indevido ou ao maior, mas as informações confessadas por ela própria em sua DCTF demonstravam a inexistência do alegado direito. Por esta razão, a compensação não foi homologada pelo despacho decisório proferido pela delegacia de Piracicata. Com a apresentação da manifestação de inconformidade, instauração do contencioso administrativo, a análise da liquidez de certeza do direito creditório pro leiteado passa a outro nível, sendo o ônus do sujeito passivo comprová-la cabalmente por meio da adequada instrução documental. E aí eu trago o artigo 16 do decreto 70.235. Ou seja, por culpa do próprio passivo que não havia evidenciado o seu suposto crédito nas declarações apresentadas à administração tributária, tão somente com a apresentação da manifestação de inconformidade é que surge na análise do direito creditório envolvido nos autos a discussão acerca da natureza das receitas por ele oferidas e que embasaram o pagamento supostamente indevido. É a própria recorrente que na manifestação de inconformidade utiliza como fundamentos para embasar o seu direito creditório o fato de ser sociedade empresária ilimitada e prestar serviços hospitalares. A leitura do acordo recorrido revela que a autoridade julgadora nada mais fez do que apurar a existência ou não do indébito alegado pelo sujeito passivo à luz dos argumentos apresentados por este. qualquer vício na análise realizada pela decisão de primeira instância capaz de ensejar a sua nulidade. A recorrente argui ainda que a decisão acóteria deixada de analisar as provas por ele carreadas aos autos que também poderia ser enquadrada no artigo 59 inciso 2 porém a análise da decisão revela que a autoridade julgadora pautou a sua decisão em matérias de direito quais sejam a decadência do direito de se pleite à restituição e à inaplicabilidade do dispositivo que prescreve a tributação mais favorecida pessoas jurídicas com a natureza jurídica da recorrente. Desse modo não existiu qualquer violação ao direito de defesa do sujeito passivo pelo fato de o julgador não se pronunciar sobre a documentação por ele apresentar uma vez que os fundamentos de sua decisão prescindiam de análise das provas documentais suposto rejeito a preliminar suscitado. Então estou entendendo aqui que não há nova ação apenas foram rebatidas às alegações que foram trazidas na manifestação de inconformidade. Alguma discordância? Quilo? Pode falar, Sérgio. Sei lá, até essa questão aí de inovação, esse nome de inovação, né, estranho, está na moda, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para... Como você está negando, vamos passar para frente, uma hora melhor a gente discute isso aí. Tá, entendi. É porque, assim, poderia haver inovação se o espaço decisório utilizasse uma fundamentação e aí a delegacia negasse o crédito por um outro fundamento completamente distinto e dissociado, né, que não teria surgido nos autos, mas aqui é assim, o que eu entendo é que a própria recorrente foi quem trouxe essa alegação, né, na manifestação de conformidade, então, o que a decisão fez foi simplesmente analisar a luz das alegações que ela trouxe. Bom, em relação à decadência, colegas, eu não pretendo nem me alongar aqui, só, de fato, a legislação, ela prevê, né, a possibilidade do contribuinte pleitear a compensação de créditos relativos a um período anterior a cinco anos, desde que haja um pedido de restituição formulado dentro do prazo, né, isso daí está na própria instituição da Receita Federal. Então, só estou aplicando isso daí, né. De fato, a justificativa utilizada pelo julgador a cor para o reconhecimento da decadência foi o fato da decadência haver sido apresentada há mais de cinco anos. Recorrente, reconhecer razão é recorrente, uma vez que inegável que na legislação que disciplina permite-se a compensação após o prazo dos créditos em relação aos quais haja sido apresentada pedido de restituição dentro do referido prazo. E aí eu trago, mostrando, né, a tela do pedido de restituição e da compensação, mostrando que a gente está tratando exatamente do mesmo direito creditório. Deve ser dado provimento ao recurso voluntário, quanto a tal matéria, para afastar a decadência reconhecida na decisão guerreada. todos de acordo? Tranquilo, Marcelo, aí? Em relação... Aí, a partir daqui é exatamente igual. Eu falo do processo 80 novamente, análise do mérito, né, como eu falei, eu refiz a análise do mérito a partir das provas que estão nos autos, mas poderia simplesmente transpor a decisão que já foi proferida naqueles autos. E aí, a única distinção aqui é na parte final já, lá do meu voto, onde eu falo aí, anteriormente a decomp era tratada, a recorrente apresentou a decomp de final 29, objeto do processo final 42, que foi aquele que a gente já julgou, e as decomp três decomp aí, em relação às quais a decisão proferida no processo de final 80, que era o processo que tratava da restituição, reconheceu a homologação tácita das compensações nelas declaradas. Aí eu mostro o histórico das compensações. De modo, a homologação da compensação realizada na decomp aqui analisada deve considerar as compensações anteriormente apresentadas nas declarações acima apontadas. Eu não fui fazer os cálculos pra ver o que é que sobra, quanto sobra, quanto passa, eu tô, a decisão tá sendo por dar provimento ao recurso voluntário pra afastar a decadência do direito da recorrente compensar o crédito abjetado nos presentes autos, homologar a compensação declarada, primeiro rejeitar a preliminar nulidade, afastar a decadência e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido e após a operacionalização das compensações anteriormente realizadas e tratadas nos processos final 42 e 80. ok? Bom comentário? O que tem? Então, deixa eu só anotar o resultado aqui. Esse é o processo 81. Aí, Paulo, só uma curiosidade, nesses casos, a unidade de origem ela faz os cálculos lá e verifica se ainda tem algum saldo. é isso na hora de... É que, eventualmente, porque, assim, nos processos 79 e 80, a decisão vai ser exatamente igual a essa daqui, né? Eu vou dizer, eu vou reconhecer, mas vincular esse aproveitamento ao que sobrar das compensações anteriores. Então, eventualmente, pode ser, pode ser que o contribuinte tenha feito tudo direitinho aí e não haja nenhum valor a ser cobrado dele, mas pode ser que no último lá ou em algum momento surja alguma insuficiência de crédito aí. É por isso que eu estou homologando no limite do crédito reconhecido. Bom, Paulo, só curiosidade, assim, nos meus votos quando é assim, eu faço igual você, só que ao invés de ir aumentando o quadro, eu já faço o quadro original desde o início. Ah, entendi. Aí, para mim, eu acho que... Aí eu só marco altos. Aí eu... Para mim, funciona melhor, né? Cada um funciona. Ok. Então, bom. Esse daqui, deixa eu só fechar. Aí nós vamos para o terceiro processo, que é o... Só fechar. É o item 79, se eu não me engano. Não sei. só um instante. Não, é o item 80, tá? O processo final 14. É, o item 80, tá? Deixa eu só fechar aqui. Eu entendi que... Eu entendi que o 79 e o 80 iam ter a mesma decisão do 78. 79 e 80 vão ter exatamente a mesma decisão do 81, porque eles têm a alegação da decadência também, da nulidade. Eu entendi que seria do 78. Tá. Só vai mudar o final, realmente, né? Vou só passar aqui só para confirmar com vocês. o item 80, né? Que é o final 14. Então, o mesmo crédito, as mesmas matérias aí do 81, tá? Mesma preliminar da nulidade, analisada do mesmo jeito, a questão da decadência também, mesma coisa. Análise do mesmo direito creditório. E aí, lá no final, então, eu falo das conversações que foram feitas anteriormente, né? E aí, eu já decoto tanto o processo 42 quanto o 70, né? Que são os itens 78 e 81. E a decisão é a mesma. Só vai acrescentar mais um processo aí no final. Tudo de acordo aí. Finalmente. E aí. E aí. Finalmente, o processo 79. Que é o de final 69. E aí. bem, é a mesma? A alegação desses outros, questão da nulidade, a questão da decadência. E ao final, vai ser acrescentado, então, o processo que a gente acabou de julgar. A decisão é a mesma. se fosse a André, ela iria fazer todas essas contas, já iria apresentar para a gente com as contas feitas, mas... É isso, André. Então, em relação aos itens 79 e 81, né? Ajeitar a preliminar de nulidade, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a decadência e homologar a compensação até o limite do crédito e aí sempre reduzindo as compensações anteriormente efetuadas. Todos de acordo? Ok. Tem 82, a recorrente Madecap, indústria, comércio e exportação de madeira. Óbvio, você me dá duas litinhas? Tranquilo. Vou provar. Vou fechar aí, ó. André iria criticar até os acréscimos aí que o contribuinte... Não, isso não. Eu só uso o valor do crédito original. Eu acho que facilita a compreensão, né? Eu tenho o modelo pronto, né, Paulo? Então, eu utilizo as ferramentas do Word para somar e subtrair automático. Não faço conta nenhuma. No Word, existe isso. Eu nem sabia. Existe. Olha aí. Então, uma hora tu me ensina se eu precisar. Mas é, o que eu faço é bem básico, né? nada complicado, nem marca, isso não. Mas eu não sabia nem do básico no Word. Eu sempre usei Excel para fazer compra e ainda assim... Ah, não. Só mais o que eu uso o próprio Word, que aí facilita a vida. Eu não... Pois menina, eu não sabia nem da existência. É porque antes eu só escrevia no Word, não fazia compra, né? É, engenheira, né, minha cara? E a gente usa um pouco a mais, né? Mas eu acho bárbaro isso, porque tu soma uma série de competências aqui, então... É. Podemos ir, então? Vamos lá. Só uma dúvida, Ricardo, antes de você iniciar. É Madecap ou Madecamp? Bom, eu utilizei o nome Madecamp aqui. Por que você está fazendo essa pergunta? Está diferente do... Na pauta está Madecap. Eu acho que a pauta tirou o nome do processo, mas no corpo do processo lá, a empresa se apresenta como Madecamp. Eu acho que é isso. É, mas no processo... Eu já vi, o processo está Madecap mesmo. Beleza, tranquilo. Não teve problema, não? Bom, vamos lá. Então, nós estamos aqui de altos, diante de altos de infração de IRPJ, PIS, COFINS, CSL, acrescidos de juros de mora e multa de 250%. Perfazendo crédito tributário de R$ 547 mil, aproximadamente, em virtude de omissão de receita apurada nos anos de 2005 e 2006, caracterizada por depósitos e investimentos realizados junto às instituições financeiras em relação aos quais o direito passivo e o regulamento intimado não comprovou a ONIS. Em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal, foi pedido pela delegacia de Florianópolis intimação para a empresa apresentar no prazo de 15 dias lançamentos contábeis e status bancário da instituição endereçada para domicílio informado pela empresa no município de Santana em Amapá, ou seja, DRF Florianópolis enviou para Amapá. Conforme a R, após três tentativas sem lograr êxito na entrega da correspondência, esta foi devolvida. Tipos de extratos bancários fornecidos pelo Banco Bradesco em atendimento à RMS agora, foi emitido termo de constatação e intimação intimando a empresa a justificar a origem dos depósitos. Referido o termo, foi enviado via postal para o domicílio do contribuinte, tendo posteriormente sido devolvido pelo correio com a informação mudou-se. Ante disso, em 14 de novembro de 2010, foi afixada de tal, número tal, na delegacia de Florianópolis, por meio do qual a contribuinte intimada a comparecer na repartição de fiscalização da DRF Macapá, fosse intimada a comparecer lá na DRF Macapá para, através do seu representante legal procurador, devidamente identificado e tomar ciência do que usa o termo de constatação e intimação. 15 de novembro de 2010, foi lavrado o termo de verificação fiscal, no qual a autoridade fiscal ressaltou que a fiscalizada nem mesmo apresentou DCTFs ou sequer declarações do Poder da Pessoa Jurídica relativos ao ano de 2005, 2006, e, além disso, a contribuinte intimada por interna de ECT e de edital, ECT é da ECA, por ele, e de edital não apresentou nenhuma justificativa. Na mesma data, foi lavrado na DRF Florianópolis autos de infração. Ainda na mesma data, foi lavrado TVF complementar, incluindo os responsáveis solidários, o senhor Levy, procurador, representante da Pessoa Jurídica perante o Banco Bradesco, e o senhor Jairo, sócio-administrador da Pessoa Jurídica e procurador da PJ perante o Bradesco. Considerando a jurisdição da contribuinte fiscalizada, foi o processo caminhado da DRF Macapá, SAFIS, para providências complementares. A delegacia de Macapá afixou o mesmo edital, o mesmo número, por meio do qual foi a empresa intimada comparecer no serviço de organização do lado de Macapá, para, através de representante legal ou como procurador devidamente indicado, tomar ciência do termo de constatação e intimação. Consta ter sido afixado em 14 de novembro de 2010 e desafixado em 21 de novembro de 2010. Também foi afixado o ADF Macapá em 29 de novembro de 2010, o edital 26 de 2010 e desafixado em 29 de novembro de 2010 e intimando o contribuinte a tomar ciência do TVF e dos autos de infração. Levi foi certificado em 24 de novembro de 2010 dos autos de infração do TVF, complementar do TVF e do termo de sugestão passiva conforme a AR. Impugnação. A empresa, por intermédio do seu procurador legitimamente constituído, apresentou impugnação em 11 de fevereiro de 2011, alegando inicialmente que a impugnação seria tempestiva. 11 de fevereiro de 2011. Segundo impugnante, no intuito de evitar a anulidade verificável em razão da não-assessação no seu domicílio, a autoridade fiscal de Macapá reafixou, aparentemente, na data de 21 de novembro de 2010, o edital número 18 que faz menção ao termo de constatação necessária à utilização da presunção e de si fundam os autodidiminados. Alegou que, diante da justificável confusão quanto aos prazos, uma vez que não está clara a data da fixação do edital número 26, que jamais poderia ser fixado antes do edital do número 18. Este é fixado em Macapá, de 21 de novembro de 2010. Optou-se por seguir por cautela a recomendação recebida na SACAT, servidor estéreo, de dar entrada na presente impugnação até a data de 11 de fevereiro de 2011, estando assim demonstrada a tempestividade da eliminação. Para eliminar, a impugnante alegou em síntese constitucionalidade de utilização dos estratos bancários, ausência de estimação dos contribuintes apontados como solidários antes do lançamento em desrespeito às regras que balizam a matéria, citando o súmula Carta 29. A lavratura do alto de infração se deu quando já estava vencido o prazo de validade do NPS. Enquanto ao mérito de legitimidade do lançamento com base em depósito bancário, na apuração feita por autoridade fiscal, não foram levadas em consideração as transferências em contas da mesma titularidade e, em cabiva, aplicação de multa qualificada, não estaria demonstrada responsabilidade dos sócios. A DRJ considerou intempestiva a impugnação, não estoura a fase litigiosa, etc. Cumpre informar que a instância a qual deixou claro que a ciência dos altos de infração e do termo de verificação fiscal se deu em 14 de 12 de 2010, 15 dias após a publicação do edital 26 de 2010, afixada em 29 de 11 de 2010 nas dependências da DRF Macapá. Como só houve impugnação em nome da própria empresa e foi apresentada em 11 de fevereiro de 2011, ficou patente a sua intempestividade. Recurso voluntário a empresa unicamente se insurge contra a não apreciação da sua impugnação. Na essência, alega que 1. Para que seja aceitável a intimação por edital é necessária a demonstração de que os meios para a intimação pessoal e por correios resultarem profícuos. 2. É necessária a intimação pessoal de todos os autuados e a subsequente observância do prazo de impugnação de cada um deles. E 3. nem a recorrente nem os demais sujeitos passivos jamais tiveram ciência do termo de verificação fiscal complementar. Afinal, pede que seja cancelado o débito fiscal reclamado. relatório. Posso prosseguir? Só um questionamento que eu não vi você mencionar aí. Pelo que eu entendi, existiam dois solidários, o Lévi e o Jairo. O Jairo, ele foi intimado? Ele foi cientificado da... Ele nem entra na jogada aqui. Ele não apresenta impugnação, não. Ele não apresenta... Eu acho que não... Só quem apresentou a impugnação foi quem tentou, né? Foi a empresa. Não, beleza. Mas você não... Não sabe se ele foi cientificado da autuação, né? Acredito que sim, nessa forma... Pelo que eu estou entendendo, só o AR... Aqui só está citado, só está relatado que o AR foi mandado do sócio Levi. O AR foi mandado O outro? Pode ser que sim, mas eu não tenho essa... Eu acho que não... Eu acho irrelevante, porque ele não apresentou a impugnação. Hein? Não, pode seguir. Bom, o recurso é tempestivo e preenche requisitos de admissibilidade e dele tem um conhecimento. A interessada alega que seria necessária a demonstração de que os meios para a intimação pessoal e por correios resultaram em profícuos para que se pudesse aceitar a intimação por edital. Asevera que, não distante a muito a empresa ter encerrado suas atividades, o Fisco continuou enviando a ARs, a antiga sede, mesmo tendo ciências dos atuais endereços dos sócios. Acrescenta que o termo de verificação fiscal foi enviado apenas para o sócio Levi. É o que ele diz aqui. Quanto aos termos de sugestão passiva, nem o sócio Levi, nem o sócio Jair jamais foram cientificados em seus teores. Aí veio o goleiro. Ora, para além da clara contradição, quando afirma que há muito tinha encerrado suas atividades e, ao mesmo tempo, invoca a necessidade de pré-intimação pessoal, resta claro que a fiscalização tentou a intimação pela via dos correios. Como relatado, logo no início do procedimento, foi enviada correspondência para o endereço da empresa cadastrada na Receita Federal. Após três tentativas sem êxito na sua entrega, a correspondência foi devolvida. Novamente, tentou-se a intimação por correspondência, no caso do termo que solicitava a justificativa da origem dos depósitos. E o resultado foi o retorno do respectivo aviso de recebimento com a informação mudou-se. Daí para a frente, não fazia mais sentido a insistência pela via postal. fiscalização corretamente partiu para a solução fornecida pela lei, isto é, à publicação dos editais que se sucederam. A circunstância de ter havido o envio de correspondência para apenas um dos sócios foi ato de mera prudência e não maculo procedimento. Mesmo que, de fato, tivesse encerrado suas atividades, havia a obrigação de se manter no endereço atualizado no cadastro para o eventual envio de correspondência enquanto não procedida abaixa da empresa. Quanto à necessidade de intimação de todos os autuados, cumpre observar que a recorrente não possui legitimidade para questionar a relação tributária estabelecida com os responsáveis tributários. Com efeito, o advogado que assina o recurso, que é o mesmo que havia assinado a impriminação, só recebeu procuração para representar a empresa, as folhas 298. Nessa conformidade, tanto a impriminação quanto o recurso só foram impetrados em nome da contribuinte. não há nos autos qualquer manifestação em nome das pessoas apontadas como responsáveis solidários. Da mesma forma, o fato de a empresa não ter tido ciência do termo de verificação fiscal complementar que imputou as responsabilidades solidárias não lhe atinge, uma vez que meramente se estendeu para terceiros a garantia do crédito tributário constituído. A rigor, a própria empresa é beneficiada com essa iniciativa ao ver sua responsabilidade sobre o crédito dividida com terceiros. O que importa, portanto, é confirmar o acerto da decisão recorrida. Com efeito, a ciência dos autos de infração e do termo de verificação fiscal se deu em 14 de 12 de 2010, 15 dias após a publicação do edital 26 de 2010 afixada em 29 de 11 de 2010 na dependência da DRF Macapá. Como só houve impugnação em nome da própria empresa e foi apresentada em 11 de fevereiro de 2011, ficou patente a sua intempestividade. Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal e eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O relator está negando provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Tem que debater alguma coisa? Aquela questão que você levantou, presidente, se um dos solidários não foi intimado, Ricardo, será que, então, ele não deveria ser excluído da ação? Não sei se for comprovado isso, mas acho que... Olha, eu acho que a empresa não teve a intimidade para fazer esse pedido. Teria que ir... E a gente de ofício não pode determinar isso, não. Eu acho que ele pode, depois que for executado, ele pode alegar lá isso. Teria que falar. Agora, aqui, a gente não tem essa... Aqui, a gente não pode fazer isso de ofício e uma vez que ele for execução fiscal em nome dele, ele vai falar nunca foi intimado processo administrativo. Acho que é essa linha mesmo. A única dureza é que ele vai ter que fazer prova de fato negativo, né? E ele vai ter que pedir lá para os caras trazerem a cópia do processo administrativo, mas o Ricardo tem absoluto razão. Agora, tem um outro detalhe, tudo bem, talvez não seja um argumento jurídico, mas a empresa teve ciência. Eles eram os únicos dois sócios da empresa. Vai me dizer que eles não estão sabendo? E aí, é que ele gostam, se utilizando da própria torpeza, não. Vou ficar quietinho e falar... A empresa muda para Macapá e... Ricardo, né? Eu acho que, assim, ele, claro, os sócios que não tiveram ciência, em execução fiscal e se duvidar até em pedida administrativa e direção da PGFN, que é pedido de revisão, se o nome deles estiverem na certidão, eles conseguem afastar a responsabilidade do que realmente não foram intimados. Agora, até lá, eu acho que nós não temos o que dizer aqui, nós não fomos provar. Entendi, tranquilo. É, porque eu tinha pensado na mesma linha da Andréa, né? Da gente já excluí-lo aqui, mas, de fato, a gente está julgando o recurso da empresa que não tem legitimidade, não tem o que se pronunciar. Então, todos de acordo aí com a proposta do relator, que o voto do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Acordo nos membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Item 83 da pauta, recorrente ticket serviços, S.A., relatou o relatório do conselheiro Flávio. Pode começar, presidente? Sim. Vamos lá. Trata-se de autoinflação lavrada em fase do contribuinte ticket serviços S.A., através do qual foram constituídos créditos tributários de RPJ de 301 de 96. Acusação fiscal em si afirma que o contribuinte teria supostamente deixado de adicionar no resultado lucro intracional diferido no valor de 43 mil e que a retorno ou redução do RPJ a compensar ou restituir no valor de 10 mil 974. Veja o que constou o texto de verificação fiscal. Eu acho que aqui, presidente, eu vou fazer mais simples a argumentação porque a discussão principal aqui é de decadência, enfim, vamos em frente aqui. Então, a acusação fiscal é essa questão de deixar de adicionar o lucro, o resultado do lucro inflacionário diferido. O contribuinte apresenta impugnação da intimação, ele foi intimado em 27 do 2 de 2002. Nós estamos falando de RPJ ano-calendário 96. Então, ele apresenta vários argumentos aqui, eu cito. A DRJ nega provimento e no principal ponto aqui que me chamou muito a atenção, a DRJ diz que mesmo nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se aplicaria 173 inciso 1 do CTL. Pelo entendimento da DRJ, o 150 parágrafo 4 do CTL só se aplicaria para a parcela efetivamente paga. Então, ele dividiu a decadência no caso, parte aplica 150 parágrafo 4 quando é pagamento e parte aplica 173. Nunca tinha visto essa condição. ao ser intimado o acordo proferido pela DRJ de São Paulo, o recorrente apresentou o recorrente em síntese a decadência do direito de a fazenda para o reconstituição e, no mérito, a impossibilidade de se promover a adição do lucro funcionário não seja exigida pela fiscalização. Posteriormente, o contribuinte foi intimado o folestal a juntar aos autodocumentos societários de representação atendendo a referida de intimação dos tempos da petição do folestal. A contínua os autos remitidos ao caso distribuídos da minha relatoria. É tempestivo, ele regularizou a sua representação, então, sem maiores delongas, eu reconheço do recurso e analiso. Bem, da decadência. Em prejudicial de mérito, o recorrente alega que o crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização estaria decaído em vista o disposto do 150 parágrafo 4 CTI. A dúvida que foi certificado aos fracos em 27 do 2 e que não poderiam ser constituídos créditos tributários na discussão com uma vez que trata de RPJ por ação anual diferente ao candidato de 96, tendo o fato gerador daquele tributo ocorrido em 31 de 2 de 96. Nesse sentido, nos termos da redação do dispositivo de CTI, a Constituição do crédito tributário deveria ter sido até 31 de 12. Ainda em 7 preliminar, de mérito, alega que a decadência também estaria caracterizada, uma vez que abre asas, propôs do artigo 7 da 9 de 149, tornou-se obrigatória a realização do saldo acumulado até 31 de 2 de 95, inclusive com a imposição de percentual mínimo da realização periódica, razão pela qual, ao menos a partir dessa data, haveria que ser contado o prazo decadencial e hipótese em que, da mesma forma, estaria extinto o eventual crédito tributário objeto do lançamento. A DRJ, por sua vez, ao analisar os apelos do contributo, não o apelo, perdão, o apelo do contributo, entendeu que não haveria decadência, sob o argumento de que, mesmo o caso do tributo sujeito por homologação, como no caso do RPJ, a contagem do prazo decadencial deveria se dar nos termos 173 e 1 CPI. A turma de julgamento acorde entendeu, nesse sentido, que a aplicação da contagem do prazo decadencial, prevista no 150, parágrafo 4º, só seria possível no que tange aos valores efetivamente pagos pelo contribuinte. Dentre os argumentos para fundamentar suas conclusões, o jogador de piso invoca doutrina administrativista e os princípios constitucionais da igualdade e da moralidade administrativa. Por outro lado, que se refere ao argumento subsidiário recorrente da DRJ em São Paulo, alega, para refutar o apelo do contribuinte, que, nos termos de fecho definitivo do P.A.T.A.U., deve ser considerado no ajude do saldo de lucro funcionário acumulado no período da presente ação, 96. Pois bem, a parte da discussão acerca dos efeitos do P.A.T.A.U., número T.A.U., final 89-90, que poderia trair ou não aplicação do entendimento vermelho da súmula 10 do CARF, que aí eu citei em nota de página, o entendimento exposto no acordo recorrido no que tange ao prazo decadencial a ser aplicado no circuito de interlocução não pode ser ratificado pela decolediata. De pronto, nos pode deixar de criticar o entendimento do julgador de piso que, arrimado em doutrina administrativista e em princípios condicionais da tabina, desvirtuou por completa redação do suportivo do CPN e, em especial, o entendimento consolidado no âmbito dos tribunais páticos no presente caso não houve qualquer imputação pela fiscalização de conduta da holose por parte do contribuinte e ainda ficou caracterizado o pagamento de antecipações e de IR-fonte no período, mesmo sendo apurado só o negativo ao final do calendário. Assim, em caso, para fim de contagem do prato decadencial deve-se considerar o disposto 150-4 em detrimento do código. Aquele dispositivo tem a seguinte redação, eu cito. Aí eu invoco aqui o precedente do STJ, que hoje até no voto do Gustavo ele já trouxe esse precedente também, se eu não estou enganado, que foi submetido a sistemática de recurso efetivo. Também trago outro que ratifica, outro precedente do STJ, ratifica aquele bem-vindo e aí volto a falar. Como se observa as folhas 204 dos altos, o contribuinte foi certificado ao difração de 27 de 2 de 2002, sendo que foram construídos créditos tributários relativos ao fato gerador ocorrendo 31 de 2 de 96. Nesse sentido, considerando a data do distinto dos altos de infração e a forma de contagem do evito 150 para 4 do CTN, estão fulminados pela decadência dos créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização. Inclusive, tem razão contribuinte quando afirma que o altos de infração deveria ter sido lavrado até o dia 31 de 12 de 2001. portanto, votos por dar domínio ao voluntário para, sendo reconhecido a decadência do direito de afazer do crédito tributário em ordem de discussão, cancelar na integralidade do ordem de infração do objeto do presidente de passagem tributativo. O meu voto, Vídeo? Eu queria encargar o que eu estou acolhendo a prejudicial de decadência e dando provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Alguma observação? Flávia, eu não entendi esse argumento da DRJ. Nunca tinha visto. O Ricardo, eu já vi vários... Eles fizeram, eles disseram o seguinte, houve pagamento no período e... Aí eles falam o seguinte, tributo sujeito ao lançamento por homologação. O que ele pagou, porque ele pagou em parte aqui, parcialmente, está sujeito ao 150 paráfro quarto. Ou seja, o que ele não pagou, que é o que está sendo constituído, está sendo 173. Eu nunca vi essa interpretação em lugar nenhum. A lógica é simples, cara. O que ele está fazendo? Ele está ignorando o fato gerador do imposto de renda ser complexivo, e está virando falando, olha, o jurisprudência do STJ é qual? Se não há pagamento, não há o que homologar. Se não há o que homologar, não tem que se preocupar com o prazo. Ele nem cita o STJ, ele cita os princípios constitucionais, moralidade, e Maria Silva de Pietro, administrativista, para falar, ele não citou nenhuma doutrina tributária. a lógica dele foi essa, como você tem pagamento de estimativa, conta daí, 150 é aí. Nos outros meses que não houve pagamento, vou aplicar o 173 para o Supremo, o próprio próprio, já disse, se não houver o pagamento, é 173.1. Só que ele está achando que o fato gerador é a mesma mesa, e não o ano todo. Enfim, ficou muito claro para mim, até achei no primeiro momento, não é possível que eu estou ficando doido, eu nunca vi isso, mas nunca tinha visto isso, não. Eu acho que é mais simples ainda, ele tentou salvar da decadência evidente, inventou um argumento. É, foi, foi. Depois você escreveu a... Mas eu achei legal citar a jurisprudência administrativista, enfim, trazer uma série de... Como é que é? Falta que isso não é oralidade. O fato gerador é pronto no 12 de 96? É. Não, eu estou me lembrando aqui, eu estava, eu estava, para mim, achando que estava tranquilo, eu me lembrei de uma coisa, quando o Gustavo falou o negócio de estimativa aí, porque antes de 96 não tinha estimativa, se não me engano. Não, não, mas o Gustavo deu só um exemplo, aqui houve recolhimento e houve IEM fonte, que aí atraía... A soma é 123, não é? Porque a lei que instituiu o negócio do pagamento ano, álcool, com estimativas, é a 9.430 de 96, que ela começou a valer a partir de 97. Então, antes disso, os fatos geradores... Teve... Eu não me lembro lá exatamente se tinha fatos gerador mensal, como é que era, está lembrado aí? Ele recolhia antecipações, né? Ele recolheu, aqui era só... Eu não me lembro como era o sistema... As antecipações... Mas acho que teve um ano que foi mensal... Essas antecipações acabaram. Além do 8541 de 92, ela instituiu o imposto de renda da pessoa jurídica mensal. 8541 de 92. Agora, especificamente no ano de 90... Aí ela não foi muito longe, especificamente no ano de 96, eu não me lembro exatamente qual era o regime. De fato, não estou me lembrando. Mas estimativa, eu acho que não tinha. Não, não, mas acho que o Gustavo falou só como um exemplo, viu, Marcelo? Aqui houve recolhimento de antecipações e houve IR-fonte, que aí atrai... Até tem uma suma do carro, o Gustavo falou do C23, mas eu tenho um pouco de tudo, isso é ela mesmo, que atrai, o IR-fonte atrai a decadência do C2544, a contagem... Não, mas eu não estou discutindo qual é a regra da contagem do prazo, não. Eu também acho que é o 15044, estou dizendo qual é o termo inicial. Se é 31 do 12 mesmo, ou se o fato gerador ocorreu antes. Mas se ocorreu antes, pior ainda. Aí vai ter mais decaído. Resumindo. Dá. Ok, então todos de acordo com o relator, colhendo a prejudicial de decadência e dando provimento ao recurso voluntário. dá uma pronunidade de votos no item 83. Item 84 e 85 é a mesma recorrente da Associação Educacional São Paulo do relator ao conselheiro Gustavo. Não sei se pode seguir essa ordem aí, Gustavo, eu acho que é a mesma coisa, né? Uma é a suspensão e o outro... Uma é 2004, outra é 2005, a 2007. A matéria é virtualmente idêntica, jogou o primeiro aqui, eu acho que a gente joga o segundo, eu só tenho que rever depois. Vamos lá. Cuida o feito de... Ah, procedimento administrativo de verificação dos requisitos legais preconizados pela 9.532, necessários ao gozo da isenção à lhe exposta, concluído com expedição de ADE e determinou suspensão da isenção relativa à IRPJ, CSLR, PIS e COFINS quanto ao período compreendido entre 1 de 2004 a 12 de 2007. Lançamento tributário tendo por objeto... B, lançamento tributário tendo por objeto o IRPJ reflexionamente, CSLR e PIS e COFINS, desvios no ano do calendário de 2004. O IR e o CCLR foram apurados segundo o lucro presumido, conforme a opção manifestada por entidade, ao passo que a contribuição para o PIS e COFINS foram calculados pela modalidade cumulativa. Como se trata do TVF, no qual restou embasado o ADE, a contribuição seria uma associação civil sem fins lucrativos, e, por conta disso, em relação ao exercício de 2005, se enquadrava na hipótese de isenção preconizada pelo artigo 15, CAPT, da Lei nº 9.532, e, por conta seguinte, na do artigo 14 da MP 258, quanto a COFINS. No ano de 2006 e seguintes, gozaria, por sua vez, na imunidade prevista pelo 156C, como no artigo... Também como no artigo... do artigo 195.7, normas da Constituição. Dado o caráter existencial da entidade, quanto ao PIS, esta se sujeitava ao recolhimento dessa contribuição na forma do artigo 15 da Predita MP. Pós o início do procedimento fiscal e da expedição de termos de intimação para apresentação dos seus atos constitutivos e de elementos da escrita contábil fiscal, a auditoria procedeu ao exame, ao seu exame e concluiu pela existência de irregularidades que justificava o desenquadramento da contribuinte nos casos de isenção barra imunidade já mencionada assim. Em síntese, foram identificadas três situações que conformariam o desrespeito ao capítulo do artigo 15 e ainda aos ditames do artigo 12, parágrafo 2º e a linha estais da lei 9532. A primeira inconsistência apontada pelos citados relatórios estaria centrada no alardeado desvirtuamento da finalidade da associação. Pelo que expôs a fiscalização, a partir do exame do estatuto da contribuinte, a logida entidade teria por objetivo desenvolver ou incentivar o desenvolvimento de atividades educacionais na forma da cláusula segundo seus atos constitutivos. Outro sim, consoante de previsão contida na cláusula terceira daquele documento, a associação seria composta por pais de alunos ou responsáveis, professores da escola, alunos e outros elementos da comunidade interessados em apoiar o educando, distribuindo-se em duas categorias, associados fundadores e associados comunitários. E com base nessa última cláusula, a autoridade considerou a corrente de desvio era tratado, já que com base em informações obtidas junto ao representante da fiscalizada, os únicos a participarem da associação na condição de associados seriam o senhor César Alberto Mantelli e o senhor José Flávio da Silva, que seriam também membros da diretoria executiva. Mais que isso, todos os serviços prestados seriam disponibilizados a terceiros não associados. Assim, e sob sua ótica, a autoridade administrativa acravou que a atividade desenvolvida pela predita-associação estaria sendo colocada à disposição do público em geral e não do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos nos termos do artigo 12 da já citada lei 9.5.2. Em linhas gerais, o entendimento externado pela fiscalização seria de que, para gozar da isenção em testilha, tais serviços somente poderiam ser prestados a associados e, como da associação somente participava aqueles senhores mencionados acima, estaria comprovado virtuamente a finalidade institucional. Segundo a inconsistência apontada no TVEF, estaria no fato de, ao longo de 2004, a interessada ter remunerado o seu presidente, César Roberto Mantelli, em valores que alçaram a monta de R$ 34 mil. Semelhante conduta, atentaria contra as regras encartadas no já citado artigo 12 e justificariam per se a suspensão da isenção. Finalmente, a auditoria constatou também que a associação não mantinha em boa ordem sua escrituração contada. As incongruências apontadas pelo relatório fiscal são bem resumidas a partir da seguinte passagem. Eu não lembro o que que era. Uma breve análise da contabilização dos resultados da associação apresentados demonstrativos de resultados de exercício nos balanços patrimoniais transcritos no diário de 2004 a 2008 permite que se questione a confiabilidade das informações. Aí ele tem um quadro abaixo. Além disso, houve equívoco na identificação do grupo de contas patrimônio no balanço patrimonial de 2008, sendo que as contas superávores acumuladas, superávores do exercício. Eu vou abordar isso no meu voto, gente. A escrituração votada está com algum problema. E considerando as informações acima, protejadas com os dados constantes da DIPJ da entidade, testou-se ainda divergências em todas as informações dos anos calendário 2004 a 2006 e em algumas delas no ano de 2007. A vista disso, a autoridade fiscal opinou pela suspensão da isenção barra imunidade, o que foi acatado, como já dito, pela expedição do ADE. como consequência da perda do direito ao gozo da isenção barra imunidade, dando sequência à procedimento fiscal, promoveu-se a intimação da associação para manifestar a opção contra o seu regime de tributação, ao que o contribuinte respondeu optando pelo lucro presumido. Em seguida, após novas intimações, lavrou-se termo de verificação fiscal e autosinfração. Em resumo, com base na relação de alunos, seus cursos e mensalidades pagas, informações prestadas pela própria autuada, verificou-se que, no curso do ano de 2004, a entidade percebeu uma receita bruta total de R$ 2 milhões e os quebrados. Todavia, pela análise do razão da associação, confirmou-se que a perda do contribuinte teria, neste período, escriturado receitas totais em um montante de apenas R$ 586 mil. Tais valores, afirma a autoridade, foram submetidos ao crivo da fiscalizada que, quanto a eles, nada não se opôs, tendo ao revés os ratificados. O facto promoveu o financiamento dos tribos já mencionados em linhas acima, sobre as receitas omitidas e aquelas consideradas pela própria entidade. Vale a pena destacar que, quanto ao PIS, foram decotadas as parcelas recolhidas pela associação na forma do artigo 15 da MP 258. Além do mais, aplicou-se a multa qualificada prevista pelo artigo 44. A motivação adotada pela fiscalização é resumida a partir do seguinte trecho. Ele motivou isso tanto na omissão de receita substancial como no desvirtuamento da finalidade. Isso dá para o doutor, o agente da administração, tanto a omissão de receita... É, foi o que eu acabei de ler. A associação apresentou duas impugnações administrativas, uma contra o próprio ADE e outra contra o alto de infração. Como as duas defesas têm teor simular, ao menos contra o problema da suspensão do benefício em exame, tomemos aquela trazida a forestais que também se reporta aos atos de lançamento. Inicialmente, deduziu uma preliminar de nulidade e intimação a ela endereçada, especificamente em relação aos altos de infração, sustentando que os respectivos documentos teriam sido entregues na sede da entidade após a expedição de um termo de recusa dirigido a funcionário que teria poder de representação da instituição. Esclarece, inclusive, que o senhor César teria contatado a doutora de custodia fiscal para lhe informar que não se encontrava na cidade por conta de problemas de saúde, mas que, de toda sorte, se disporia a comparecer à receita para receber a predita intimação, ao que o agente administrativo teria informado sendo impossível aguardar. Por conseguinte, deduziu também uma prejudicial de prescrição, em verdade seria de decadência, já considerada inválida a intimação acerta da atuação, parte do débito teria sido abarcado pelo caso temporal de cinco anos, sem se importar a qual dispositivo se aplicaria o caso, 150 ou 173. No mérito e forma bem objetiva, sustentou que a disponibilização do seu serviço de educação a terceiros ainda conformaria o que é tratado da exenção a hora em exame. No que tange a acusação da remuneração de seus diretores, afirma que isso teria ocorrido num curto período, 2004 e no primeiro mês de 2005, e que, de mais a mais, não teria propriamente remunerado o predito diretor, mas apenas promovido o reembolso de despesas. No outro giro, em relação às divergências identificadas pela auditoria, entre os dados constantes dos livros e aqueles lançados em suas declarações, defendeu que os montantes informados em sua DIPJ eram superiores àqueles constantes de seu diário, o que, de per si, afastaria qualquer mácula o suficiente para considerar inconsistente a sua escrita contada. Finalmente, quanto à multa qualificada, alegou a existir provas de que a autuada tem, em qualquer momento, utilizados interfúgios para ludibriar o fisco ou ocultar ou multiplicar as características do fato gerador, de sorte a justificar a imposição mais gravosa. Para corroborar as assertivas, afirmou que a sua escrita tanto era regular que teria sido utilizada para fiscalização para apurar os tributos objetos da autuação. A DRJ julgou improcedente as impugnações, está aí o argumento, recurso é igualzinho, e esse é o relatório, presidente. Alguma dúvida? Pode ir ao voto. Cursor tempestiva, tal, a associação, diga-se, não se insurgiu contra a exigência propriamente das exações, fiantes, diga-se, na defesa do seu direito ao gozo da isenção barra imunidade. Assim, o que está distrito a discussão relativa à suspensão do benefício em exame, e ainda a preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência e ainda a qualificação da multa de ofício. Lembrado pelo acordo recorrido, esse conselho administrativo tem entendimento. Há muito, tem dois lados aqui, sedimentado em sua justificação, no sentido que as intimações encaminhadas ao endereço devidamente cadastrado na receita são várias, mesmo que percebidas por quem não detém o poder de representação. E o ápice dessa consolidação se deu com a edição da súmula 9, que o verbo de assim dispõe. É verdade que, o anunciado assim, diz respeito à intimação por meio postal. E a própria DRJ assim lembrou. O direito de fundo abarcado por ela se aplica ao caso vertente, já que o domicílio fiscal indicado pelo contribuinte deve ser a criada, receber as informações, intimações e visitas fiscais, inclusive com pessoas capazes de atender as demandas do poder público. A própria jurisprudência do STJ não dissente. De outra sorte, a alegação de que o diretor-presidente teria se disponibilizado a se encontrar com a doutora de auditoria e que teria, inclusive, adquirido passagem para a cidade da sede da recorrente é a toda monta impertinente. É o lugar porque ele, de fato, não compareceu ao local da data aprazada, como consta do próprio apelo. E, mais a mais, a administração tributária não pode ficar sujeita aos humores dos contribuintes para promover atos que demandam o cumprimento de prazos, inclusive de natureza preclusiva, ao mais grave decadencial. Assim, se sentem concordando o relator está rejeitando esse preliminar de inuidade. Alguma divergência em relação a isso? Todos acompanham. Ok. Só fez-me lembrar dos tempos da fiscalização. O aperreio, como se diria, aqui na Paraíba para você entregar um documento às vésperas da decadência. E tem termo de recusa, ou seja, o funcionário provavelmente instruído não se recusou a assinar. Tranquilo. É, prejudicial de decadência e não a prescrição. Vale reprisar, gente, mal que o contramente sequer aponta qual dispositivo legal justificaria a ocorrência do caso temporal suficiente para extinguir a obrigação na forma de 156. O fato é que a parte da discussão sobre existência ou não de fraude é uma espécie consciente muito bem exposta pelo colegiado. O que eu estou falando aqui é o seguinte, gente, semelhante ao caso do sindicato, essa empresa ela isenta a barrimune. Então, quanto ao IRPJ, CCLL e Cofins, ela nunca recolheu nenhum tostão. Então, em relação a esses três tributos, a discussão se há fraude ou não é irrelevante. Aplica-se o precedente do Supremo no que toca a falta de recolhimento de qualquer tribu. A única exceção que eu faço diz respeito ao PIS. Porque o PIS houve recolhimento, tanto é que ele foi decotado do valor do crédito tributário. Então, para o PIS, a questão da existência de fraude ou não seria relevante. Ok? Então, o que eu estou fazendo? eu estou deixando para me manifestar quanto à decadência do PIS mais abaixo quando eu for analisar a questão da fraude. No mais, eu estou afastando a decadência quanto ao IRPJ, CCLL e Cofins. pode ir? Ok, todos de acordo em relação a essa parte. Pode ir. Mérito. O problema da suspensão da isenção à barra imunidade. Como destacado no relatório, acima, a autoridade administrativa considerou a corrente de três fatos autônomos e suficientes per si para justificar a suspensão da isenção à barra imunidade. E, ao menos, quanto ao primeiro dos óbitos aventados pelo ADE, 31 barra de 2009, realmente não há como concordar com a autofiscalização. Foi feito, como se extrai da cláusula segunda do estatuto da associação, a sua finalidade é e sempre foi o desempenho mais eficiente e autossustentável do processo educativo, promovendo e mantendo o ensino pré-escolar fundamental, método superior, cursos técnicos, EJA e cursos profissionalizantes. Enquanto tais objetivos, não houve nenhum indicativo de desvirtuamento. Não há nos autos quaisquer alegações que a pedida entidade tenha socorrido de qualquer atividade econômica que não, e apenas as listadas reta. Mas mais importante que isso, não há na aludida cláusula, e por certo, na própria legislação de regência, qualquer regra ou mesmo vírgula que ateste que os serviços em questão devem ser disponibilizados exclusivamente aos associados. Aliás, assim o fosse, nenhuma entidade de educação do país se enquadraria nas hipóteses de isenção ou imunidade. E mesmo quando a cláusula terceira do aludido estatuto, na qual se embasaram tanto a unidade de origem como a DRJ, não se vê ali nada que possa autorizar a conclusão de chegar às mencionadas as autoridades fiscais. Esse perceptivo estatutário, vejam bem, se limita a dispor sobre a composição dos quadros de associados que poderiam ser compostos pelos próprios gestores fundadores ou por quaisquer membros da comunidade. Ele não dispõe sobre as finalidades estatutárias ou objetivos, mas tão só sobre quem pode participar da associação, nada mais. Se a época do início da ação fiscal a entidade era composta por apenas dois associados fundadores, isso com certeza nem mesmo conflita com a aludida regra, que se o dívida conta àquela descrita na cláusula segunda. trata-se, inadvertidamente, de uma associação voltada, sem fins lucrativos, porque não se observou distribuição de resultados nem tão pouco de versão de suas receitas para outros fins, para a consecução da atividade educacional. Agora, se em relação ao apontacismo houve um assodamento por parte da auditoria, quanto aos outros dois óbitos encontrados, não se pode dizer o mesmo. No que toca a remuneração dirigente, algo explicitamente vedado pela linha A do parágrafo segundo do artigo 12 da 9.532, não só a recorrente admite este fato, ainda que o sistema tenha ocorrido apenas em 2004, no primeiro mês de janeiro de 2005, como tal qual, corretamente afirmado pela DRJ, não traz quaisquer elementos de prova para contradizer a constatação fiscal. Aliás, em relação à contraditória assertiva de que estes valores pagos ao senhor César seriam, em verdade, reembolsos, despesas, a turma qual foi precisa. Aí eu cito esse ponto em que ela fala que não houve prova. É verdade que este impedimento produziria efeitos apenas em relação ao período em que se observou a realização dos pagamentos a dirigentes. Assim, a suspensão teria que se limitar ao ano de 2004. No entanto, o terceiro motivo invocado pela autoridade lançadora para determinar a suspensão do gozo da isenção perdurou por mais tempo, tendo sido verificadas inconsistências em sua escrituração contábil ao longo de todo o período fiscalizado, 2004 e 2008. Mais que isso, houve a constatação de divergências entre o livro diário da IPJ em todos os meses de 2004 e 2006 e ainda em parte do ano de 2007, o que inclusive embasou o lançamento por omissão de receitas não questionada para isso urgente. Está aí o trecho. Enquanto a isso, a interessada na área de produzir ou trouxe. Não foram produzidas quaisquer provas que pudessem justificar as aludidas divergências, como dito, pelo contrário, as ratificou quando intimada a se manifestar sobre o lançamento das exigências constantes desses autos. Sobre esse ponto, diga-se, a entidade se limitou a afirmar que a divergência apontada no anexo 1 sinaliza que na DIPJ, em regra, sempre teve o valor maior do que no diário. Logo, não houve prejuízo algum para o físico que teve a informação completa. Citado anexo, diga-se, juntado a folha estais, realmente consignam alguns valores declarados em DIPJ superiores aos registrados em balanceiras, como o total de ativos e passivos. Mas há pontos em que esta divergência, mesmo que na DIPJ haja o lançamento de importâncias em valores superiores aos constantes do diário, que são de suma importância, não para a apuração do resultado, mas para a verificação do próprio implemento das condições descritas pela Lei nº 9.532. Dentre tais destaques, verbo e graça, as informações relativas à destinação dos recursos, que na DIPJ se vê a informação de que foram pagos cerca de R$ 700 mil em vencimentos, enquanto no diário seria quase três vezes menor, ao que pode, inclusive, indiciar a três destinações das receitas percebidas pela entidade. Outra informação relevante diz respeito ao superávit barra déficit verificado cujo lançamento da DIPJ é bem inferior ao constante do diário. Por fim, como já dito, foi informada uma receita bruta da ordem de R$ 586 mil, enquanto na DIPJ o valor seria de R$ 1.156.000. Se a verdade que o montante consignado da DIPJ era superior ao registrado no diário, é igualmente inegável que a instituição não estava recolhendo nenhuma importância que seja a título de tributos federais, e de mais a mais constatou-se ainda que o valor efetivamente percebido, apurado com base em respostas apresentadas pela própria contribuinte, era de mais de R$ 2.000.000, o que ocasionou a omissão de receitas já noticiada ao longo deste feio. E a despeito das claras e não contestadas divergências, a Lei nº 9.532, seu artigo 12, aí é aquilo que eu falei, ela é objetiva e não é valorativa, eu já falei isso no caso do sindicato. Não importa que as divergências constatadas tenham ou não impacto tributário, se a diferença representa a possibilidade de se atestar a respectiva exatidão, a suspensão do gozo da isenção da imunidade se implementará. Em ligeras, insista-se, ainda que não se vislumbre no caso do desvirtuamento acusado pela auditoria e ratificado pela DJ, os demais fatos apontados no curso deste feito deixam extremo de dúvidas a correção da DEA 31-2009 e assim a suspensão da isenção barra imunidade, inclusive com os efeitos tal como determinado se impõe. Nada a prover. Então o relator está negando o provimento para manter a suspensão da isenção barra imunidade da recorrente. Há alguma divergência? A multa qualificada é da decadência. Então só em relação ao lançamento do assinante ao PIS. Quanto à qualificação da multa de ofício aplicado, TVS de forestais, restrição... Eu tenho dúvida ainda, Gustavo, sobre o ponto anterior. Qual dúvida? Sobre a questão da remuneração dos dirigentes, que aqui você fala em algum... Aqui no começo... Enfim, você dá algum ponto aqui do voto que eu perdi agora. Você fala que... Bom, então, um dos motivos da reclusão do benefício foi a questão da remuneração dos dirigentes. Eles, inclusive, assumem que teve remuneração, mas tem uns critérios legais para isso, e aí não foram atendidos. é esse o ponto? O critério legais para o remunerado dirigente, ponto final, 9532. Mas ela disse que... Mas tem umas exceções lá, né? Que se for atendido certos requisitos, é possível remunerar o dirigente. Essa discussão não foi travada. na 9532 tem essa previsão. O dirigente pode ser remunerado como empregado, pelo serviço prestado à entidade, digamos assim. Mas, nesse caso, não foi caracterizado... Não pela função específica de dirigente. Ele foi remunerado. O problema, Cléus, é que o recurso é tão ruim que ele não discute isso. por isso que eu estou em dúvida, porque se ele contestou a fiscalização para demonstrar que ele teria atendido os requisitos da lei... Ele se recordou que foi por pouco tempo e que seria reembolso de despesa, mas para falar que foi reembolso de despesa não trouxe nenhuma prova. E a fiscalização também comprovou que ele recebeu remuneração como uma distribuição do excedente de receita da entidade. Não, não foi... Não foi... Foi remuneração propriamente do dirigente. Mas, só isso. Não tem nenhuma outra... Na verdade, ela partiu, inclusive, do registro contábil. Eu não registrava remuneração do dirigente. Pois é. Mas, eu não sei. Eu não vi aqui como é que ficou o TVF. Estou só com base no seu relatório. Mas, enfim, nesse ponto aqui, eu acho que eu vou pelas conclusões. Mas, eu vou me enfiar aqui no argumento do seu relatório e aqui o processo. Porque tem em alguns, dependendo de atendidos certos requisitos, pode remunerar o dirigente. E aqui você afirma que não pode. É assim. Não, Cleus, aí eu, assim, desculpa, mas eu entendi bem, se eu entendi bem o que o Gustavo colocou, olha, tem três pontos de acusação fiscal. O primeiro ele não consegue, ele mesmo afirma que houve remuneração do dirigente, que pede ser num período específico. Mas os outros dois pontos seriam suficientes para manter a... O que eu estou discutindo os outros dois pontos, é só a remuneração do dirigente. Mas eles assumem que eles foram remunerados. Não é? Acho que... Remunerar desde que atendido certos requisitos. É isso que o Gustavo está dizendo. Mas eles... Eles não tangenciam esse requisito. Eles só falam eu remunerei, foi errado. o outro. Ele poderia receber prolabórias. Isso tudo tinha que estar documentado. Eu estou entendendo. A fiscalização chegou lá na contabilidade e viu, olha, isso aqui foi enviado para o seu dirigente. Cadê? O que que foi? Ele falou e assumiu. Ele assumiu o que recebeu. Reimpulso. Não pode, né? Ele não contestou isso, cara. Essa discussão dele... Ele poderia falar isso, então. Ele poderia vir e falar, peraí, mas eu posso... ele é CLT, eu posso pagar ele. Mas ele não consta em nenhum momento no TVF foi mencionado que ele era CLT. Ele, inclusive, é diretor executivo e ele é associado. E não houve... Isso não está na LID. E eu não posso conhecer dessa matéria de ofício, não. Eu estou entendendo esse seu argumento. Eu sei que eles não discutiram. A minha observação é só que, como você fala aqui, que não é possível remunerar dirigente. Esse seria o motivo da autuação. Eu estou discutindo exatamente esse ponto. Porque, pela legislação, atendido certos requisitos, pode remunerar. E daí a minha dúvida... Você está em foco aqui, Cleus. É que eles falaram que receberam remuneração. Depois eles falam em reembolso, mas eles não trazem... Eles falam que receberam remuneração. Não está discutindo essa exceção da legislação. Esse é que é o ponto. O Gustavo falou muito para ele. Quando intimados, eles falam que recebem, mas em um período curto. Aí depois eles falam em reembolso, mas não trazem um tipo de documento para comprovar que é reembolso. Mas, assim, se o Cleus ficou incomodado com a menção de que não se poderia, eu acho que fica... Bota pelas conclusões. É, então. É o que eu estou propondo. Só queria tirar a dúvida para o Gustavo. Para te falar a verdade, eu não falo que ele não pode ser remunerado, não, viu, Cleus? Eu só falo que foi acusado o pagamento da dirigente e que ele não refutou. Mas tudo bem. Vai lá, vai com fé. Eu até poderia colocar, mas honestamente isso não faz parte da lista. Só vou trazer caraminhola para um negócio que não está sendo discutido. Mas, enfim. Vai lá, decadência. Bom, vamos lá. Quanto à qualificação da multa de ofício, o TVF de Florestal restou fundado em dois motivos distintos. O desvirtuamento da associação, a última finalidade, e outro sem a missão substancial de receitas, inclusive descrita no tópico anterior. Quanto ao desvirtuamento, viu de se ver que não ocorreu. Fato, vale a insistência dos serviços educacionais serem disponibilizados à população em geral e nada desrespeita a cláusula segundo o estatuto e muito menos contraria o regramento constitucional ou da lei 9.532. Não há simulação ou fraude a justificar a qualificação da penalidade. Por outro lado, todavia, como sendo destacado no anexo 1 do TVF, a recorrente encorreu em uma missão substancial e diuturna de receitas, tendo informado em seu diário uma quantidade de pouco mais de 500 mil, quando, pelos relatórios apresentados pela própria instituição, a receita bruta ferida ao longo do período em exame superou 2 milhões. Mesmo que na DPJ, a conversada, tenha consignado uma montante de cerca de 1 milhão e 100, ainda se verificou uma missão de receita superior a 1 milhão. Isto, somado ao fato da entidade saber que havia percebido valores bem superiores aos efetivamente informados ao fisco, é fato suficiente para demonstrar a fraude e, mais importante, o próprio dólar. Elementos intrínsecos, a tipificação das hipóteses encartadas no artigo 71 e 73. Eu acho que aqui não seria fraude, né? Acho que aqui seria mais a sonegação mesmo. O segundo motivo justificador da qualificação em exame está mais que demonstrado, porque é correto tanto a autoridade lançadora como a DRJ. Com cetâneo, verificado o elemento fraude na espécie e com base no entendimento sedimentado pelo STJ, já referido em linhas acima, concluído pela inocorrência de decadência também contra o PIS, devendo depois ser mantido na íntegra o lançamento. À luz do exposto, voto por rejeitar a preliminar de unidade, é prejudicial de decadência e, no mérito, por negar provimento ao recurso. O relator aí está mantendo a qualificação da multa e, por consequência, rejeitando a decadência relativa ao PIS. Todos de acordo aí? Sim? Ok. Só pelas condições naquele ponto. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto sem rejeitar a preliminar de unidade, prejudicial de decadência. E negar provimento a recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Cleus votou pelas conclusões do relator quanto à suspensão da isenção barra inunidade tributária. E o colegio também que o conselheiro Marcelo votou com muito pesar. Eu acho que, sei lá, quinta-feira, período da tarde, sei lá. Tá lá. Ok. item 85, então, Gustavo. Tem um fato que eu esqueci de mencionar lá, porque o fiscal, ele parou em 2004 de propósito para poder fazer um lançamento por conta 2005, 2007. Por isso que houve essa agregação, tá? Mas, grosso modo, nós estamos falando exatamente dos mesmos problemas. Ok? Você vai ter uma diferença de números em relação ao tamanho das omissões. aqui a omissão de receita é um pouco mais escancarada, porque nas DIPJ subsequentes ele não informou receita nenhuma. Então, você tem uma receita, uma omissão de receita muito maior entre aquela que é informada pela entidade e aquela que é apurada no, que é descrita no diário. Então, assim, de mais a mais, eu, ele ataca o problema da suspensão de novo, eu até falo que eu já tinha decidido isso, mas, para evitar discussões sobre possíveis omissões, eu repriso todos os argumentos que eu trouxe naquele outro acordo. A multa qualificada aí eu deixo ainda mais claro o que houve a omissão alardeada, já que aqui, nesses três anos aqui, ele informou uma receita de pouco mais de R$ 400 mil. A justificativa para a suspensão da isenção e da imunidade são exatamente aqueles três pontos, né? É o mesmo tempo. ele fez o lançamento para prevenir a decadência e continuou em relação a isso. Isso, isso. E aqui a diferença, como eu disse, na omissão de receita é realmente muito mais substancial. Ele informa R$ 400 mil ao longo de três no diário e informou ter percebido receitas de R$ 4 milhões ao longo desses três anos. No final das contas, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Ok. Então, posso replicar o resultado do item 84? Uhum. Estão três processos, querem fazer um intervalinho ou a gente continua aí? Cinco minutinhos, tá? Pedi ao Isaías para suspender. Pode até ser menos, eu só preciso dois minutos. Vamos fazer um intervalinho então, cinco minutinhos só para o Isaías suspender a gravação. Então, Música E aí Obrigado.